Talvez a gente deve fazer um filme. Seja bem-vindo. Ela é um lugar bonito. Ela é belíssima. Parece até um anjo. Permissão para fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves. Coisa mais linda! Tchau! 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 Eu te amo, pai. Ah, você acordou. Vejo que não se esqueceu do meu aniversário. Eu te amo, pai. É isso que eu chamaria de filmão.